Olá amigos Sou Oliveira do canal Oliveira nas Cidades IBR Venho convidar a todos que assistem o canal os vídeos do canal Oliveira nas Cidades IBR ultimamente só vídeo das cidades do Distrito Federal convido a todos a inscrever-se e compartilhar com seus amigos e também ative o sino para pegar as atualizações e as novidades estou saindo do setor médico hospitalar sul SHLS 716 de já agradeço a todos espero que todos que assistem os vídeos comentem para que eu possa cada dia fazer um novo vídeo e em outra cidade em outra quadra em outro conjunto agora mesmo estou na chegando a W3Sul 715 e sentido sul norte 715 do meu lado esquerdo esquerdo e quinhentos e quinze do meu lado direito e e esse é mais um pequeno vídeo das cidades agora estou no plano piloto de Brasil Brasília Distrito Federal 14 do 3 de 2018 às 10 horas e 58 minutos 28 graus em Brasília Passando pela 512 512 Sul Velocidade da via 60 km Esse canal, meus amigos, eu fiz com a intenção de mostrar as BRs Brasília, Paraíba, Brasília, Rio Grande do Norte, Brasília, Ceará, Brasília, Piauí, Brasília, Maranhão Mas, oportunidade de viajar novamente, farei os vídeos das BRs Vou convidar o R Silva 013 de Bertioga para pegar essa carona, conhecer a W3 Sul E pretendo fazer também A Esplanada dos Ministérios Vou convidar um Gardena de São Paulo Para fazer esse passeio comigo José na BR Vem comigo, meus amigos Achei Vem comigo, meus amigos Convidando a galera para curtir esse passeio. Todos os amigos Gardenas do Centro-Oeste, Gardenas da BR do Asfalto estão convidados para esse passeio. Vou convidar o Jackson Reis, que gosta também dos vídeos de Oliveira nas cidades e BRs. É um passeio pelas quadras do Distrito Federal, não do Distrito Federal, é de Brasília mesmo, aqui é o plano piloto. Vamos lá. Deixar um convite também. A meu amigo Wallace Lucas, o Wallace Lucas Batista, amigo de guerra. Um abraço. Vou cortar o vídeo aqui um pouquinho, galera. Um abraço. 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 A CIDADE NO BRASIL